Opa, eu sou o Gaúcho e hoje eu tô aqui na Queda Livre em Goituba e me deram uma companheira muito bacana aqui pra saltar, minha amiga Mário, espera aí ó, tudo bem? Tudo bem, vamos cair do avião? Vamos, o que te deu assim, acordou nesse dia bonito, disse hoje eu vou cair do avião? É porque eu sou louco, é o seguinte, juntou o paro de louco aqui, vamos tá indo pro avião, já já a gente conta toda essa historinha aí no vídeo, beleza? Vamos lá, Lachim? Uuuu, que é queda livre! Chegando, ok? Chegando! Chegando! Na metade! O clima de comprimento? R$6.800 pede, vamos pra R$2.200? Já olhou lá fora? Eba! Fala! Chaca! Gostei! Tá de olho! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! É, tá! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL